Galera, vocês vão encontrar na NBR 5626, no item 3.36, na página 5, vai falar sobre esse carinha aqui, o registro de pressão. Fala, galera! Muito boa noite! A noite já caiu, mas como prometido, a gente vai falar desse carinha aqui, esse registro de pressão, ok? Você sabe aonde utilizar esse registro em uma residência? Pois é, galera, é sobre isso aqui que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se inscreve no canal, dá essa moral aqui para o amigão HP, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que lançamos aqui no canal semanalmente e, é lógico, dá aquele like, aquele joinha maroto. Galera, vamos direto para o vídeo, tá bom? Porque tem muita gente precisando dessa dica aqui para já colocar em prática. Você, meu amigo trabalhador, senhor e senhora, que fazem a sua própria obra, a realidade de muitos brasileiros, ok? E você, meu amigo profissional, que está adestrando a sua mão de obra, qualificando a mesma para os seus clientes e, com isso, ganhando o sustento pão de cada dia, beleza? Galera, é o seguinte, vamos falar se baseando na norma, tá? Eu não posso falar aqui o que é que eu acho, o que é que eu penso. Eu sei muita coisa, sei desenrolar muita coisa na hidráulica por minha conta, nível profissional, tá? Sei dar os nossos pulos em muitas coisas na Constituição, só que a gente não pode passar por cima da norma naquilo que não há uma exceção, tá? A palavra certa é essa. Não há exceção, porque se não obedecer, vai dar problema. Eu vou explicar qual o problema de você utilizar o registro de gaveta no lugar desse carinha aqui, que é o registro de pressão. É o seguinte, galera, esse registro aqui de pressão, o ponto de uso dele para uma residência, por exemplo, chuveiro, ducha de banho, chuveiro da piscina e pontos em que você tem um liga e desliga diário. Por quê? Esse registro aqui, ele tem um sistema interno que diminui o diâmetro, dando uma pressão na saída, tá? Então, por isso que ele é de pressão, diferente do outro, do vídeo que eu falei aqui, que é o de gaveta ou de esfera, que eles têm a vazão total. Vou deixar até aqui na descrição desse vídeo, para quem não viu, entender aonde é a utilização correta dos registros de gaveta e os registros de esfera. Então, ou seja, esse registro aqui, ele não é vazão total. Ele tem esse trabalho interno que diminui o diâmetro para que haja uma pressão na saída, tá? Então, por isso que ele, quando você vai na loja de material de construção, você vai falar assim, eu quero um registro de pressão. Por que pressão? Porque a pressão dele aumenta, tá? Por causa dessa diminuição aqui interna. Então, por isso que é registro de pressão, não registro de vazão total. Vazão total, você tem mais fluxo de água, porém, você perde um pouco da pressão. Esse aqui, você tem menos fluxo, mas você tem a pressão necessária. Exemplo, o lava-jato. Já viu a ponta do lava-jato? O rapaz está trabalhando ali, mas ele está utilizando a água suficiente para dar aquela pressão, aquele jato no carro, tá? E ele utiliza muito menos água, tá? Mas ele precisa de pressão. Então, esse sistema de pressão para esse registro é exatamente isso. Tem um sistema aqui, que não é o meu... Não é o caso eu explicar isso aqui, não está na minha roçada, tá? Mas tem essa diminuição aqui dentro para sair a pressão do outro lado. Entra aqui com uma forma e sai daqui de outra, tá? Para você ter um jato melhor no uso desses tipos de registros. E o que acontece quando eu uso o registro de gaveta no lugar desse aqui, no registro de pressão? O registro de gaveta, por exemplo, falando de um banheiro, você vai colocar ele como um registro geral, tá? Como ele tem vazão total, ele totalmente aberto, ele passa o fluxo 100% que está passando pelo tubo, por ele, fielmente, até chegar nos pontos de uso do banheiro, por exemplo, tá? Então, esse registro aqui de gaveta, ele é funcional, tá? Para ficar como um registro geral, um banheiro como um registro geral da área da cozinha, água quente, água fria, tá? Falando da cozinha, né? Da área gourmet, da área de lavanderia, esse aqui como um registro geral. Agora, para a pressão, como para a área de banho, tem que ser esse aqui. Esse aqui de gaveta no lugar do de pressão, o que pode acontecer? O registro de gaveta, tá? Ele, às vezes, ele não dá uma... ele não veda totalmente, até porque é ferro com ferro aqui. Então, fica aquele fio d'água e ele não consegue fechar exatamente como esse aqui, na precisão, no sistema desse registro aqui. Então, às vezes, o camarada está lá no chuveiro, está pingando, está pingando, mas está pingando por quê? Foi a carrapeta, foi o reparo que já se desgastou? Muitas vezes, não. É porque tem um registro lá que ele está inapropriado para aquele lugar, tá bom? Mesmo sendo um registro novo, tá? Tem até um macete que um inscrito falou assim comigo. HP, aqui nessa parte aqui dessa moeda da gaveta, às vezes tem aquela rebarba. Então, pega uma lixazinha que, às vezes, dando uma lixadinha, você consegue vedar 100%. Mas, mesmo assim, o ponto dele não é o ponto que esse aqui atua e é específico, tá? Em outra ocasião, eu vou falar para vocês a diferença, as voltas que você dá para abrir esse aqui de pressão, tá? E quantas voltas você dá para fazer nesse aqui. Eu tenho até um canal, um vídeo aqui no canal, um videozinho antigo. Eu vou deixar a descrição que também você dá uma olhada, porque esse aqui de gaveta, você dá muito mais volta para abri-lo e para fechá-lo. Aqui, estou abrindo ainda, ó. E esse aqui, por exemplo, você dá uma volta e meia, acho que duas, tá? E você já tem ele totalmente fechado e totalmente aberto, tá? Então, a diferença também está nisso aí, com relação a esse carinha aqui para os pontos específicos, tá? Galera, então, nós vamos ficando por aqui, tá? Espero que essa dica tenha te ajudado, ok? Se inscreve no nosso canal, dá essa força, dá o teu like, ativa o sininho para você receber as notificações aqui do canal. Falou, galera? Um forte abraço, até os próximos vídeos. Valeu, galera? Valeu!